O Senhor Primeiro-Ministro, deixa-me terminar dizendo, desista, desista, o país agradece, deixe o país respirar, deixe a democracia funcionar, deixe que se realizem eleições, porque lhe garanto que sem si os portugueses encurtarão a saída da crise com muito mais facilidade. O Governo aumenta os impostos, não para melhorar os serviços públicos e o Estado Social, mas sim para pagar juros e dívidas que nos são livres. Se nós queremos humanizar os cuidados e as unidades de saúde, não podemos ter uma gestão determinada por ganhos financeiros. Temos que ter uma gestão exatamente, ao contrário, determinada por ganhos de saúde, por ganhos clínicos e por ganhos assistenciais. A política de austeridade não resolveu um único dos problemas do país. Agravou-nos a todos e, pior que isso, criou novos problemas. O BPN foi um banco que se construiu para distribuir dinheiro entre amigos e para transformar rapidamente esses amigos em gente muito, muito rica. E Cavaco Silva tem responsabilidades políticas. Há evidentes demonstrações da proximidade política de Cavaco Silva ao núcleo que dirigiu e administrou o BPN. Nada se conseguirá mudar sem mudar a lei de bases. Por uma razão muito simples. É que esta lei de bases foi criada precisamente para dar cabo do Serviço Social de Saúde. Só mesmo a Marisa é que fazia, é que punha a falar aqui. Tipo, sem cordas, vocais, só mesmo a Marisa. De penalizar a morte assistida, para que no final de vida seja o doente a escolher. A escolha é do doente. Nós defendemos que a tolerância se deve impor à propotência e ao autoritarismo. Tive uma vida muito intensa, muito cheia. Comer, aliás, felicidade e de boa disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho